E neste domingo, dia 5 de novembro, solenidade de todos os santos, eu estou lhe trazendo a palavra de Deus para a benção de Deus. Legenda por Sônia Ruberti 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 Pela fé e pelo batismo somos filhos de Deus Estamos habitados pelo Espírito Santo Somos filhos do Filho de Jesus Cristo Jesus nos convida a ser e a viver aquilo que já somos por vocação Filhos de Deus Foi assim que ele proclamou no monte as bem-aventuranças O perfil do verdadeiro Filho de Deus O pobre em espírito é quem confia em Deus, não nos bens deste mundo Os aflitos são os que sofrem também pelos outros, são os solidários Os mansos são os que não agem com violência, prezam o diálogo e o entendimento Os que têm fome e sede de justiça são os que se empenham em favor do bem comum, da transformação da sociedade Os misericordiosos são os que, mesmo nos desencontros, tratam o seu semelhante com compreensão e caridade Os que promovem a paz são os que trabalham pela reconciliação e pela convivência respeitosa entre todos Por fim, Jesus orientou como reagir à incompreensão, à perseguição de que formos alvo por vivermos assim Fidelidade e perseverança Esse perfil traçado nas bem-aventuranças é, em primeiro lugar, uma fotografia do próprio Jesus E assim, um ideal de vida para todos nós, seus seguidores 5, versículo 12 5 segundos para você falar com Deus Senhor Jesus, hoje estamos festejando todos os santos e santas de Deus Todos nós somos chamados à santidade Nós que estamos por aqui, neste caminho da história Temos um ideal a seguir, ou melhor, uma pessoa a imitar Tu, Senhor Jesus, caminho, verdade e vida Tu és o caminho traçado nas bem-aventuranças Como diz a tradição, nós somos a igreja militante De todos os batizados que já passaram por aqui antes de nós Muitos, muitos mesmo, já estão contigo, na glória Alguns deles, a tua igreja reconheceu a sua santidade de vida E nos deu como exemplos e intercessores São os santos do céu, a igreja triunfante Nós nos lembramos hoje também dos irmãos que se destinam ao paraíso Mas estão ainda em purificação de suas faltas no purgatório Eles são a igreja padecente Todos nós, os da terra, os do céu e os do purgatório Somos os teus santos e santas Dá-nos viver com fidelidade e perseverança A nossa vocação à santidade Seja bendito o teu santo nome Hoje e sempre Amém E agora, por favor, inclina um pouco a sua cabeça Vou invocar a bênção de Deus sobre você O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor tenha misericórdia de ti O Senhor te dê a paz E te abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém O Senhor te abençoe